O objetivo se terá sempre concretizado ao fim dos três jogos da fase de grupos e depois tomaremos as nossas decisões. Como é lógico, estamos felizes com aquilo que fomos conquistando até agora. Não estamos na plenitude porque também percebemos que nem tudo foi perfeito e não foi. Se tudo fosse perfeito, não teríamos aquela primeira derrota com a Espanha. Mas sabemos das dificuldades e sabemos que as jogadoras têm dado uma resposta e têm estado completamente comprometidas com aquilo que nós tínhamos feito. E com aquilo que era o nosso lado estratégico. E isso é nós, deixa-nos muito orgulhosos por aquilo que já fizemos até agora. Agora, amanhã teremos um jogo muito complicado. Iremos continuar na mesma linha de pensamento, que é dar o melhor de nós e honrar a nossa camisola. E depois logo se verá. Estamos completamente tranquilos em relação a isso. A Inglaterra é, sem dúvida, uma das grandes equipas do momento. A Amanda já acabou de dizer que estão há muito tempo reunidas. têm tido um trajeto incrível. Um crescimento fantástico desde que entrou o Marque. E isso se nota. Estão a apostar claramente. Neste momento são, para mim, no todo, naquilo que elas demonstram ofensiva e defensivamente, das equipas mais equilibradas e mais fortes deste Europeu. vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior teste que nós já tivemos ao futebol feminino português. Sem dúvida nenhuma, neste momento, será o teste mais complicado. Mas que iremos enfrentá-lo com todas as nossas forças. É aquilo que temos feito e com todo o orgulho. E depois logo se verá. E depois logo se verá. Música Música Obrigado.